Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Eu não vou entrar carregado, eu vou entrar carregado, eu vou entrar carregado. Não tem mais cura, não tem mais cura. Não tem mais cura, não tem mais cura. Ai, meu Deus do céu, eu tenho araclifobia, velho. Meu Deus, tá me poçando aqui, velho.